Olá alunos, iniciamos a disciplina Projeto Integrador para Pedagogia 4 e hoje nós conversaremos um pouquinho sobre como essa disciplina irá se desenvolver e quais as atividades necessárias a serem entregues ao final dela. Bom, a disciplina, ela envolve o desenvolvimento de um conteúdo que trabalhe os conceitos estruturantes de lugar e tempo, através de duas atividades principais, a entrega do projeto integrador que envolve uma videoaula e a realização de um relatório a respeito da atividade prática de observação de aula que também contribuirá para a construção da videoaula, que é o Projeto Integrador. Essa videoaula, ela precisa ser direcionada para alunos do quinto ano do Ensino Fundamental 1, do ciclo 1 do Ensino Fundamental. Essa informação, ela é muito importante. Por quê? Porque é preciso adequar o tipo de conteúdo a ser trabalhado, a linguagem e como esse conteúdo aparece na grade curricular para os alunos do quinto ano do Ensino Fundamental. Bom, como que essa videoaula pode ser preparada? Então, no decorrer das aulas, nós recomendaremos algumas atividades que envolvem a estrita relação teoria e prática. Então, nós iniciaremos com estudos a respeito de documentos oficiais sobre recomendações para se tratar esse conteúdo para o quinto ano do Ensino Fundamental 1 e também com alguns resultados de pesquisas, de trabalhos que focalizaram esse assunto e os resultados que essas investigações trazem. Nós também desenvolveremos uma atividade de caráter mais prático que envolverá a observação do contexto escolar. Então, será de grande importância que vocês entrem em contato com uma escola para realizar essas observações. Depois, nós teremos uma etapa de planejamento dessa videoaula e esse planejamento envolverá os estudos e as pesquisas realizadas, as observações realizadas no contexto escolar para, então, a videoaula ser produzida. Bom, como será necessário tratar conteúdos específicos a respeito das disciplinas de História e Geografia, recomenda-se que você faça uma revisão de algumas disciplinas que já fizeram parte do seu currículo no curso. Então, algumas disciplinas trarão também embasamento tanto teóricos com relação a práticas utilizadas em sala de aula, como também embasamentos a respeito do conteúdo a ser trabalhado para os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Pois bem, como iniciamos essa atividade? A primeira atividade a ser realizada é a formação de grupos. A videoaula e o relatório, que serão entregues ao final da disciplina, podem ser elaborados em grupos de até, no máximo, sete alunos. Então, através dos fóruns, vocês podem se organizar e constituir os grupos. Constituídos os grupos, os integrantes precisam identificar uma escola para realizar essa observação. Então, esse primeiro contato com a escola deve ser realizado por todos os integrantes do grupo. Essa observação, ela não pode ser uma observação muito livre, né? Porque ela precisa direcionar e auxiliar a construção da videoaula. Portanto, nas próximas aulas, nós discutiremos a respeito de um roteiro de observação. Será possível o grupo construir e melhor direcionar essa atividade. Após a observação, nós conversaremos a respeito do planejamento da videoaula. Porque os elementos dessa observação irão contribuir para o planejamento dessa videoaula. Que, na sequência, será produzida. Inclusive, nós teremos um tempo para que vocês possam receber um feedback e realizar todas as adaptações necessárias nessa videoaula. E, por fim, a produção do relatório, que vai envolver tanto o que foi observado na escola, como também a atividade de produção dessa videoaula. Como eu já disse, teremos um momento para receber feedback, tanto a respeito da videoaula como do relatório, e uma data para a entrega final desse material. Bom, no roteiro de observação, que já foi citado na primeira semana dessa aula, pede-se para que vocês anotem algumas questões importantes para a realização dessa observação. Então, primeiramente, não se esquecer de identificar a escola e o professor que estão sendo observados, os conteúdos que fizeram parte daquela aula, daquela observação, os recursos didáticos utilizados durante aquela aula e todas as interações possíveis que estão ocorrendo. Bom, durante a primeira semana, foi disponibilizado um texto discutindo a escola como o lugar e o tempo de aprendizagem, com foco na sala de aula. Por quê? Porque a atividade de observação pode contribuir para essa discussão a respeito desse momento para a aprendizagem. Então, será importante durante a atividade de observação que vocês focalizem esse espaço e demais espaços da escola, como biblioteca, sala de informática, sala de leitura e demais espaços, pátios, que possam servir para as atividades de ensino e aprendizagem. Importante também observar quais são as características e quais os saberes desses locais. Por quê? Porque durante uma videoaula, você pode trazer alguns desses conhecimentos que foram observados no contexto escolar para uma melhor organização da sua atividade. E também observar como que os conceitos que são trazidos são contextualizados. De que forma o professor contextualiza alguns conhecimentos? Como que ele aborda esses conhecimentos com os seus alunos? Que tipos de materiais facilitam essa abordagem? Então, essas observações podem inferir nas videoaulas que vocês irão apresentar. Terminando essa atividade de observação, você deverá redigir um relatório dessa atividade. Esse relatório, ele é um relatório descritivo, porém, apresentará inferências a respeito das aprendizagens sobre a docência e não aprendizagens que você observa que os estudantes estão construindo, mas sim as suas próprias aprendizagens. E essas aprendizagens deverão, desculpa, deverão contribuir para a organização da videoaula. Então, em que momentos das observações foram possíveis anotar elementos que contribuíram para a organização das videoaulas. Para a organização das videoaulas, que será a atividade que vem em seguida a observação de aulas, será preciso organizar um planejamento. Então, o grupo irá planejar essa videoaula pensando nos conteúdos, nos objetivos e nos recursos didáticos que podem ser utilizados nessa videoaula. Nós conversaremos um pouquinho mais a respeito desse planejamento e até mesmo do roteiro de observação nas próximas aulas. Até lá! Legenda Adriana Zanotto